Boa tarde, senhores e senhores inscritos nesse canal. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020. E eu trago uma matéria aqui que foi me enviada pelo Renato lá da Califórnia. Um abraço para o Renato. Uma matéria que saiu na CNBC agora há pouco lá nos Estados Unidos. Sensacional. Cujo título está dizendo aí que concorrentes da Uber e da Lyft estão prontos para atacar se o serviço for suspenso na Califórnia. A Uber está encurralada de todos os lados. Ela criou cobra debaixo do balaio e agora ela que se lasque com essas cobras no encalço dela. Ela vai perder faturamento, vai prejudicar mais as contas dela e isso é uma notícia para mim extraordinária. Pelo menos duas startups que falaram com a CNBC estão acelerando seus planos de entrar na Califórnia devido ao potencial retiro de Uber e Lyft. Auto, um serviço de transporte compartilhado com base no Texas, cujo CEO Will Coleman disse que a empresa agora espera estar na Califórnia no início de novembro de 2020. De qualquer maneira, se a Uber voltar, quando voltar já vai ter mais um concorrente. A Auto desenvolveu um modelo baseado em motoristas contratados. A Coleman disse que o modelo permite que a empresa controle melhor a experiência do motorista, o que é especialmente importante. A realidade é que ter empregados é, na verdade, significativamente mais inovador do que ter contratados independentes na área de transporte, disse Coleman. O desafio que a Uber e Lyft enfrentam com motoristas independentes é que eles têm controle zero sobre o serviço. Coleman disse que o serviço extra da Uber e Lyft beneficia os consumidores por meio de preços baixos, mas reduz o pagamento dos motoristas e leva a um excesso de carros nas ruas. Outra startup, chamada de Arcade City, ampliou seu modelo cooperativo de compartilhamento de veículo em Austin. Quando eu falei isso aqui, que a Uber e a Lyft tinham saído de lá por causa da burocracia municipal lá, que estava exigindo que o sujeito colocasse o dedão lá para fazer a verificação de antecedentes. Aí eles não concordaram e saíram. No que eles saíram, aí várias outras startups surgiram lá para preencher a lacuna. Depois o Uber e a Lyft voltaram, mas quando voltaram, já estavam as cobrinhas lá circulando. O fundador da Arcade City, Christopher David, disse que está se preparando para inscrever motoristas na Califórnia com um novo aplicativo. Sempre haverá algum atrito com os sistemas, com os reguladores existentes, se acostumando com a nova inovação. Disse David, nessa medida estamos absolutamente fazendo coisas semelhantes à Uber. Estamos pegando emprestado explicitamente pelo menos algumas páginas do manual da Uber. Você cria a cobra e depois ela vem para te picar, né? Mas a Arcade City visa valorizar os motoristas. Outro serviço de carona, o Wings, já opera em São Francisco e está trabalhando na conversão de seus motoristas em funcionários. O CEO Christoph Baumbach vê isso como uma oportunidade para descobrir se usar a forma de motorista empregado dará à empresa mais controle sobre seus padrões. Agora, o táxi pode ressurgir e aqui a matéria diz que eles podem ter a chance de recuperar algum mercado. Os motoristas de táxi já encontraram maneiras de abrir nichos, diz Easy Aala, CEO do aplicativo Flywheel, para chamar táxi. Uber e Lyft forçaram a indústria de táxi a inovar. Ao apresentar novos concorrentes, o que a Aala disse ser, em última análise, uma coisa boa. As frotas de táxi aprenderam a se adaptar, disse a Aala. A Aala vê uma possível pausa na Uber e Lyft na Califórnia como uma oportunidade para a indústria de táxi recuperar parte do mercado. Além de chamar um táxi na rua, os passageiros em muitas cidades podem usar os aplicativos como o Flywheel. Aqui no Brasil, nós temos aí o SPTax e o TaxRio, que tem que correr para alavancar rapidamente. Agora, o executivo espera que as cidades possam reduzir parte da burocracia do táxi, que estende os tempos de inscrição dos motoristas para trazer alguns motoristas baseados em aplicativos antes que a Uber e a Lyft retornem. Então, antes da Uber e a Lyft voltar, esse aplicativo de táxi aqui quer passar a mão nos motoristas. Pelo menos eles iam rodar aí, né? Ganhando aí um valor justo pela corrida, né? Como a Uber e a Lyft ficarão quando voltarem? Quer dizer, se eles pararem, quando voltar, o mercado da Califórnia já está totalmente diferente. Ambas as empresas disseram que provavelmente teriam que limitar os motoristas a um determinado número de horas. E podem priorizar a contratação de trabalhadores em tempo integral, deixando muitos motoristas de meio período sem trabalho. Evidentemente, né? E vai haver um rearranjo do mercado. Os passageiros provavelmente verão viagens mais caras. E isso aí favorece o Tax, né? Que refletem os custos que a Uber e Lyft deve absorver para pagar os benefícios adicionais aos seus motoristas, que são os custos trabalhistas. Então, de qualquer maneira, essa picareta, essa empresa bandida chamada Uber, né? Essa milícia digital está toda enrolada agora e o futuro dela é completamente incerto. Turma-se com uma barulhada dessas na Califórnia. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal. Tenha um bom resto de quarta-feira. Muito obrigado.